Nunca foi sorte, sempre foi Deus É, lá nas antigas oito anos atrás Vários deboches eram piada demais MC falido era o que eles me falavam E era os próprios amigos aí que mais dava risada Vai vendo, eu abri mão de muita coisa pra tá aqui Viver do sonho na vida como MC Relogio falso, não me iludo hoje, mas não Critica construtiva e eu guardo de coração Fazer aplaudir quem criticava Força, foco, fé sempre na minha caminhada Sem esquecer aqueles que ajudaram Obrigado meu senhor, eu sempre fui abençoado Atravessei uma vermelha e venci Corri atrás do sonho que era meu Cheguei ao topo e hoje aqui estou eu Zé Polvi fala que é sorte Mas sempre fui Deus Atravessei uma vermelha e venci Corri atrás do sonho que era meu Cheguei ao topo e hoje aqui estou eu Zé Polvi fala que é sorte Mas sempre foi Deus É o Diego SP Força, foco e fé Assim que é O falso amigo sempre teve do meu lado Mas na crocodilagem planejava o meu fim Dizia que era irmão, comia do mesmo prato Facada pelas costas ele falava mal de mim Enfrentei deserto, derrubei muralha Lutei o bom combate atrás da terra prometida Em vários momentos fiquei em desvantagem Mas quem nunca dorme é aquele que me guia Retrocedeu a sombra até o sol parou Faz virar o jogo, confundiu o inimigo É onipotente, senhor dos exércitos Aquele que habita o esconderijo do altíssimo Faz impossível, tá ligado? Atravesei uma vermelha e venci Corri atrás do sonho que era meu Cheguei ao topo e hoje aqui estou eu Zé Polvi fala que é sorte Mas sempre foi Deus Atravesei uma vermelha e venci Corri atrás do sonho que era meu Cheguei ao topo e hoje aqui estou eu Zé Polvi fala que é sorte Mas sempre foi Deus Que não importa Que não importa Que não importa Ou seja? Que não importa